E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, ontem eu comecei uma série de bate-papos que eu vou fazer junto ao canal FerasCast. É uma parceria que eu fiz com eles, vou fazer uma temporada de podcasts aí. Aí comecei com o Paulo Matias, certo? Apresentador do Morning Show, apresentador do 3 em 1. E aí conversa vai, conversa vem, aí fala do Bolsonaro e fala do Lula e fala disso. Ah, os erros aqui, os erros aqui da Kulai, Kali Kali Kulika, coisa e coisa e coisa e tal, tá ligado? E aí eu reparei uma parada hoje. Reparei uma parada hoje, tá ligado? Aliás, eu já tô reparando essa parada, já tem uma cota. Já tem uma cota que eu tô reparando essa parada, é que assim, pra cada canal, os caras têm um estilo, tá ligado? De quem eu tô falando? Tô falando daquela galera da crítica construtiva. Muito entre aspas. Pra mim, crítica construtiva é o que eu faço, tá ligado? O que eu faço eu chamo de crítica construtiva. Critiquei uma porrada de barato que eu não concordava, critiquei uma par de barato que eu concordava. Certas coisas eu passei ele um pano grandão, porque era o Lula, sabe? Tá ligado? É tipo assim, mano, tá vindo uma puta tempestade na sua direção. Granize os carai, tá ligado? O cara no bairro ao lado, seu amigo liga pra você e diz, Negão, cobre os bagulho aí, mano, que tá chovendo granizo aqui, mano. Na direção do vento, tá indo na sua direção. Aí você fala, não, beleza, irmão, tá ligado? Aí eu começo a cobrir as coisas e tal. Aí, de repente, a Cleide chega em mim e diz assim, Então, você tá cobrindo com isso daí, mas isso daí não é, não faz... Sei lá, começa a botar defeito naquilo que eu estou usando para cobrir do granizo, tá ligado? Com aquela tempestade violenta que vai vir e a Cleide começa... Aí eu falo assim, Cleide, a tempestade tá vindo. Esse não é o momento de você brigar comigo porque você não gosta da, sei lá, da telha que eu estou usando para cobrir. Aqui, do método que eu estou usando para cobrir. Acho que você deveria me ajudar a cobrir pra que aquela tempestade não quebrasse nossas coisas. Aí, vira e mexe, entrava um canal aqui no YouTube, ou então alguém mandava um super... Por isso que eu falo que para cada um é um método, né? Então, tipo assim, para a Bárbara eu tenho certeza que era um método, para o Kim Pahim era um método, para cada um é um método. Para as páginas de Twitter, tipo a Datsuki, tá ligado? É um método. Cada um, para o Rodrigo Constantino, cada um os caras entravam e tentavam provocar o cara de algum método. No meu caso, o cara era mais educado. Por quê? Porque se o cara fosse mal educado, linha, blocks e acabou, tá ligado? Era blocks e acabou, sem poucas ideias. Poucas ideias. Então, tipo assim, o cara da crítica construtiva, ou o hater, ou isso ou aquilo, ele tinha um jeito diferente de falar comigo. Então, o que acontece? Eu tenho notado, eu tenho notado, e eu noto por quê? Porque eu gosto de responder esses caras. Eu gosto de jogar um bom xadrez verbal. Gosto, gosto. Isso é uma coisa minha. A Cleide, às vezes, fica putaça. Como é? Por que você está respondendo esse cara? Não sei o que foi. Cleide, deixa o cara. É meu adversário. Estou jogando um xadrez verbal com ele, tá ligado? Vamos ver quem vence. Eu gosto quando eu venço. Às vezes eu perco. Sabia? Às vezes eu perco. Às vezes eu ganho. Às vezes a gente empata. Tá ligado? Eu reparei que vários perfis que se diziam de direita, se diziam de direita, que é o que vocês chamariam de direita limpinha, né? Se diziam de direita. Que falam, não, porque eu sou de direita a mais, tá ligado? Eu sou de direita a mais, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu sempre falava assim, eu falava, gente, está chegando um furacão aí, irmão. O furacão Lula. Tá ligado? É um puta furacão. E agora a gente, mano, agora esse furacão, a gente está no olho agora. A gente está literalmente no olho desse furacão. Principalmente com as coisas que a gente vai falar para vocês aqui hoje, do que aconteceu ontem. Caralho, é o super olho. É o olho que tudo vê, tá ligado? Do furacão, certo? E agora essas páginas inverteram. Essas páginas viraram a assessoria de imprensa do Lula. Tá ligado? De juro. Não, juro para você no que eu estou falando. Por quê? Eu faço um tweet. Sei lá. A moeda única, que agora não é mais única. Não pode falar que é moeda única, que senão os caras vão falar que você está fazendo fake news. Porque no começo era moeda única. O cara da Argentina disse que era moeda única. O Haddad ficou puto. O Haddad ficou puto quando o repórter perguntou sobre a moeda única. Então, o papo era única. Agora já não é mais única. É moeda comum. Aí dá vontade de dar um tapa no nego que fala uns bagulhos desses, né? Aí não é única, negão. É comum. Não é única. É comum. É não sei o quê. E é o lastro. E ela tem o lastro. E não sei o quê. É como se fosse Bitcoin e bababai e babababai. Aí eu vou lá e comento um bagulho. Tá ligado? Porque eu realmente queria entender e eu queria entender pela ótica do anti-horário. Porque pela ótica do horário, eu já sei que o cara vai falar, mano, se o Lula fez é uma merda. Mas eu quero entender pela ótica do anti-horário. Então eu vou lá e faço três perguntas sobre a moeda. Pra eu entender. Tem anti-horário que responde na boa. Eu falei aqui ontem sobre o anti-horário que responde na boa. Porque eu queria entender o lado do cara. Tem anti-horário que xinga, tem anti-horário que não sei o quê. Só que tem alguns anti-horários que ficam putinhos. E o cara fica putinho, faz aquele comentário que não xingou, mas você sente que o cara tá querendo te... Tá ligado? Ah, mano. Porque é malandro, é malandro, caralho. Só que assim, quando eu puxo a capivara desse camarada, ele era o cara que se dizia de direito. E agora ele não tá, tipo assim, falando, não, negão, peraí. Uma coisa é o cara chegar, tem que deixar isso claro também. Uma coisa é o cara chegar e dizer assim, negão, você tem que entender, ó, que olhando por esse ângulo, tipo assim, quando o cara diz pra mim assim, negão, olha por esse ângulo aqui, ó, nessa situação, certo? Que aqui pode dar bom, negão, por causa disso, disso e disso, disso, entendeu? Essa coisa assim de você juntar a moeda com a outra e pá, não sei o quê, o cara vai lá e te explica. Não tem cara de assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa é quando o cara fica puto. Você sente que o cara ficou puto. Por quê? Porque tá batendo no papai dele, tá batendo no cara que vai pagar a picanha, tá ligado? Tá batendo no cara que prometeu. Você tá batendo no cara que prometeu a picanha e a cervejinha. Aí o cara fica puto. Só que esse cara, eu gravo a cara dos caras porque eu respondo os caras. Então não é um cara que, ah, nem sei quem é esse louco que apareceu do nada aqui. Não, eu gosto de responder, eu gosto de re-re-responder, eu gosto de ter esse diálogo com esses caras pra saber até de se eu tô do lado certo da força. Quantas vezes eu já não falei isso aqui? Tá ligado? E agora eu reparei que a maioria desses perfis que se vendiam como perfil de direita e tal, e o Bolsonaro errou na quina ali, e a gente tem que apoiar aqui e ali, blá, 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 blá. E não fala uma lata do Lula. Não fala uma lata. Agora os caras virou assessoria de imprensa. E eu só fiquei pensando, quantas vezes eu não falei isso aqui pra vocês, hein? Quantas vezes eu não cantei essa bola? Quantas vezes eu não cantei que atrás daquele perfil, escrito Bolsonaro alguma coisa, bandeira verde e amarela, um cara branco segurando um volante e um óculos escuro, tinha um camarada atrás do teclado com uma camiseta do Tchê, tá ligado? Uma pança aparente, entendeu? Uma mão suja de cheetos, uma outra aba num pornô hentai. Quantas vezes eu não cantei essa bola aqui? Acho que vocês deviam ouvir mais o Negão, hein? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis. E aí Obrigado.